Fala galera do PVS, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos iniciando a nossa semana 28 e hoje eu vim falar com vocês sobre uma revisão mais prática. Na semana 27, demos uma revisão mais teórica que inclusive foi utilizada como uma revisão do simulado de vocês e hoje eu quero que todo mundo acabe de uma vez por todas com alguns errinhos que podem vir a ocorrer durante o texto de vocês, seja na introdução, desenvolvimento e conclusão. Então hoje a gente vai realizar exercícios juntos, beleza? E obviamente que a gente vai começar pelo ponto-chave, nossa introdução. E para a introdução eu separei um tema para trabalhar com vocês. O tema é o seguinte, o combate ao bullying no Brasil. Este é o nosso primeiro tema. E qual vai ser a dinâmica? Vai ser o seguinte, vou mostrar o parágrafo para vocês e quero que vocês analisem junto comigo o parágrafo e percebam qual é o problema que esse parágrafo tem e de que forma ele poderia ser solucionado. Por quê? Eu quero que vocês pausem o vídeo no momento em que eu indicar e que vocês busquem solucionar para que só depois vocês vejam a minha solução, como eu corrigi. Por quê? Como eu corrigi de fato? É importante que vocês tenham essa maturidade na escrita no sentido de identificar os problemas e que vocês possam de fato corrigi-los, certo? Então vamos lá, o primeiro parágrafo. No livro Memórias Póstumas Brascubas, de Machado de Assis, o protagonista pratica atos ofensivos contra as outras crianças de modo a cumprir seus caprichos, bem como tornar um adulto desvirtuoso. Desse modo, é imprescindível tomar medidas como a repreensão aos comportamentos agressivos e investigação do ambiente familiar dos envolvidos. Beleza, tudo bem até aí. Se formos olhar em termos estruturais, olha o que nós temos. Temos uma contextualização e temos uma tese. Sabe que vocês estão com a sensação de que está faltando alguma coisa? Porque vejam, o tema é o combate ao bullying no Brasil, mas cadê o tema? Que eu não achei o tema aqui. Vocês acharam o tema aqui? E aí agora com vocês. Se nós temos a contextualização e temos a tese, eu quero que vocês consertem esse parágrafo. Como vocês reformulariam a construção desse parágrafo? Pausa o vídeo. Pausou? Despausou agora? Vamos ver a forma que eu dei esse método de conserto aqui. Vejam como é que eu consertei. No livro Memórias Póstumas de Brascubas e Machado de Assis, o protagonista pratica atos ofensivos contra as outras crianças, de modo a cumprir seus caprichos, bem como torná-lo um adulto desvirtuoso. Não obstante, a realidade brasileira está imersa em casos de bullying, tal como as praticadas pelo personagem. Veja, aqui eu apresentei o tema. Aqui eu mostrei para o meu corretor que eu vou debater esse combate ao bullying, que eu vou falar desse combate ao bullying, desse bullying em questão. E aí vem o nosso processo de tese. Desse modo, é imprescindível tomar medidas como a repreensão aos comportamentos agressivos e investigação do ambiente familiar dos envolvidos. Parágrafo corrigido. Isso não significa que se você fez diferente, pode ser que você, inclusive, tenha feito muito melhor que esteja errado. Não. O ponto é, você precisa trazer a apresentação do tema neste momento aqui que eu apresentei. Tudo bem? Vamos lá. Segundo tema para a gente trabalhar uma introdução. O papel da literatura em uma sociedade contemporânea, ainda com Brás Cubas. Brás Cubas, o autor defunto de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos para não transmitir a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertado a sua decisão, visto a crítica à desvalorização do papel da literatura em uma sociedade brasileira. Paramos aqui. Bom, em termos estruturais, temos uma contextualização e uma apresentação temática. Mas veja você que ironia do destino que está faltando. Esqueceu a tese? Não tem tese. Não tem o coração da redação. E aí, para realizar um coração da redação, eu preciso que vocês parem esse vídeo e que vocês pensem acerca dessa temática. Quais seriam os pontos que poderiam ser abordados lá no D1 e no D2? E aí eu quero que vocês executem uma tese. Seja ela explícita, seja ela implícita ou retórica, vai depender da estrutura e da estratégia que vocês gostariam de adotar. Tudo bem? Pausou o vídeo? Beleza? Vamos dar uma olhada. Olha uma correção que eu efetuei. Brascubas e o defunto autor de Machado de Assis dizem em suas memórias póstumas que não teve filhos para não transmitir a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão, visto a crítica da desvalorização do papel da literatura na sociedade brasileira. Nesse contexto, é fundamental analisar quais são as principais causas que fomentam esse cenário. Ou seja, aqui eu adotei por uma tese implícita, mas que já encaminha o corretor para uma abordagem que eu farei ao longo dos desenvolvimentos, que é uma análise causal do problema trabalhado por esse tema. Conseguiram perceber? Conseguiram ver essa dinâmica? Perfeito. Mas nada te impede de adotar uma tese explícita aqui, tá? Tá tudo bem também. Vamos agora ao nosso querido desenvolvimento. Paulo e os problemas no desenvolvimento. Como solucionar? Vamos ao primeiro tema. O primeiro tema é o seguinte, desperdício de alimentos no Brasil. Vejamos, esse aqui é um D1. Primordialmente, verifica-se que o desperdício alimentício tem raízes nas fases de produção. Desse modo, destaca-se o fato de que, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mais da metade do desperdício alimentar ocorre nas etapas iniciais da produção. Além disso, a sociedade consumista, desencadeada a partir da Primeira Revolução Industrial, também auxilia no aumento do problema tratado, levando em conta que, devido ao consumo excessivo, muitos produtos acabam estragando antes de serem utilizados. Assim, os gestos de alimentos desfeitiçados ficam à mercê de animais de ruas e poluem o ambiente. Tá bem. Então, olhando estruturalmente, teremos esse cenário aqui. Tópico frasal, segundo período, primeiro período. Segundo período, o primeiro repertório. Temos uma segunda informação aqui, ó. Então, a primeira informação que ele vai apresentar, o primeiro repertório, é de uma Organização das Nações Unidas de Alimentação. O tópico frasal diz que ele vai versar sobre essas raízes na fase de produção. Sendo que o terceiro e último período, eles não abordam nada sobre essa fase de produção. Então, o que a gente percebe aqui? Que a gente tem um problema chamado de empilhamento de ideias. Tanto é que, se vocês lerem com atenção cada um desses períodos, vocês vão observar que cada um desses períodos não estão articulados, não se associam entre si. São informações sobre o mesmo tema, mas que não vão versar sobre a ideia proposta no tópico frasal. E aí, já que você viu que era um parágrafo meio mais ou menos, como você poderia solucionar esse empilhamento de ideias? Diz pra mim, pausa esse vídeo e soluciona. Como você faria essa solução? Qual alternativa você daria pra esse parágrafo? Pausou? Vamos voltar? Beleza. Dá uma olhada nessa reescritura aqui. Primordialmente, verifica-se que o desperdício alimentício tem raízes nas fases de produção. Desse modo, destaca-se o fato de que, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais da metade do desperdício alimentar ocorre nas etapas iniciais da produção. O episódio retratado, veja só que episódio de desperdício, deixa claro a irresponsabilidade dos envolvidos nos processos de produção e pós-colheita, já que muitas vezes esses não tomam devido cuidado no plantio, armazenamento e transporte, gerando produtos impróprios para o consumo e que, por fim, irão para o lixo. Perceberam? Assim, o descarte alimentar no país segue se agravando, visto que as grandes indústrias de produção são apenas um dos agentes responsáveis por manter essa problemática no país. Então, aqui nos últimos períodos, qual é a lógica adotada? Eu articulo a minha argumentação à ideia a qual me propus. Então, após projetar um repertório que vai auxiliar a validar a minha opinião, eu termino de construí-la e, por fim, eu ratifico a minha ideia do tópico frasal, mostrando as consequências do meu problema. Tudo bem? Se você fez diferente, mas conseguiu alinhar, a ideia principal do tópico frasal está perfeita. Não se preocupe, tudo bem? Aplausos, por favor, porque esse parágrafo ficou digno de aplausos. Vamos ao desenvolvimento 2. O mercado de cosméticos falsificados. Primeiramente, muitos sites de vendas na internet ainda apresentam a possibilidade da compra de cosméticos ilegítimos. Assim, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de produtos de higiene e beleza que estão sendo comercializados de forma irregular. Contudo, conforme o economista Adam Smith, o vendedor dentro do capitalismo liberal, visa prioritariamente o lucro. Assim, a venda desses itens persistem devido à ganância da indústria. Além disso, segundo a Agência Nacional, perdão, segundo a Agência Brasil, o país teve prejuízo, em 2019, de R$ 291,4 bilhões com o mercado de cosméticos ilegais. Dessa forma, o comércio na internet, impulsionado por interesses descritos pelo pensador, perpetua o mercado de cosméticos ilícitos. Bom, estruturalmente, temos essa lógica aqui. Veja, um tópico frasal que se propõe a observar como a venda na internet vai fomentar o mercado de cosméticos ilícitos. Sendo que, olha o que você tem aqui. você tem a projeção de três repertórios. Três grandes repertórios. Digam, esses repertórios se articulam? Esses repertórios, eles se associam? Muito pouco? Então, você tem aqui um inchaço de repertório. E, por fim, você tem uma consequência que se associa ao tópico frasal, meio perdido aqui no final. Então, qual foi o problema aqui da minha associação? O meu candidato, ele quis tentar trazer muitos repertórios e abordou pouco a base desse meu problema. Abordou pouco as causas da existência desse mercado de cosméticos falsificados. Então, ele apresenta muitos repertórios e não consegue explicar nenhum. Isso é um problema gravíssimo. E me diz, já que é gravíssimo, você fica com aquela sensação de repulsa, de desespero. Como é que você faria para evitar esta reação no seu corretor? Como você mudaria essa situação para agrafá-lo? Conte-me aqui, diga-me aqui nos comentários como você mudaria, mas pausa agora esse vídeo e busque resolver esse problema, porque na próxima apresentação eu vou mostrar para vocês como mudaria. Foi? Solucionou? Dá uma olhada na solução que eu trouxe aqui. Primeiramente, muitos sites de vendas na internet ainda apresentam a possibilidade da compra de cosméticos ilegítimos. Tudo bem até aí? Conforme o economista Adam Smith, o vendedor dentro do capitalismo liberal visa prioritariamente o lucro. A perspectiva explica que várias empresas no mercado digital dão preferência à venda de produtos com maior alcance público pelo preço mais acessível em detrimento da preocupação com a saúde pública, por exemplo, que é potencialmente prejudicada pela venda de artigos de higiene e beleza falsificados. Dessa forma, o comércio na internet impulsionado por interesses descritos pelo pensador perpetua o mercado dos cosméticos ilícitos. Então, conseguem perceber que nesse desenvolvimento qual foi a solução proposta? Solução simples. Você precisa escolher um dos repertórios. No meu caso, eu escolhi o Adam Smith, mas você poderia escolher qualquer outro. E aqui você vai explicar como esse repertório se associa à discussão tratada. e aí você vai explicar a causa do problema através disso. E foi isso que foi executado. Conseguiram perceber essa relação? Tal perspectiva explica que várias empresas do mercado digital estão tentando todo um processo não só de ideias, mas coesivo também para que você consiga associar um repertório à sua discussão textual. Não é apenas pegar um repertório e jogar. Beleza, pessoal. Finalizamos o desenvolvimento, exercício prático e rápido. Vamos agora para a nossa querida conclusão, nosso momento de dar tchau do nosso texto. E o primeiro processo de conclusão que eu separei para vocês é acerca do tema do Enem do ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejamos. Por fim, diante desses desafios, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao poder público em parceria com a mídia nacional desenvolver campanhas educativas a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos como relata o filme Cine Hollywood. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui a construção de uma relação paragrafal, a gente tem aqui uma retomada da tese, tem aqui a proposta de intervenção. Beleza, mas vamos pensar um pouquinho aqui como a gente estruturaria alguns pontos. A retomada da tese está bem certinha, mas o que eu queria mostrar para vocês? A proposta de intervenção, inclusive eu falei disso na última aula, a proposta de intervenção é muito delicada, ela precisa ter os cinco elementos válidos. Se vocês olharem com calma, essa aqui deixa a desejar alguns aspectos, vejam, cabe o poder público que é o meu agente em parceria com a mídia nacional. Fazer o que? Desenvolver campanhas educativas, a minha ação, qual o objetivo a fim de orientar a população, mas dessa primeira proposta aqui, qual seria o meio ou o modo ou qual seria o detalhamento? a gente não tem. Por sua vez, as empresas, outro agente, vai fazer o que? Ação, colaborar com a democratização do acesso ao cinema, qual é a finalidade? Com o objetivo de permitir que a população brasileira usufrua desse bem cultural. Então, a gente percebe que eu tenho duas propostas aqui, mas ambas são propostas incompletas e isso não pode acontecer. Então, para além da construção de uma proposta, essa proposta precisa ser bem completa. Gostaria que vocês fizessem a adaptação, porque desse modo os 200 pontos não estão garantidos e a gente precisa ter 200 lá no critério 5. Então, em termos de correção, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e que vocês consertassem esse parado. Já foi? Pausou? Vou mostrar o que eu fiz. Veja só. Por fim, diante desses desafios, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigarmos. Nesse âmbito, cabe ao poder público na figura do Ministério Público em parceria com a Mídia Nacional desenvolver campanhas educativas por meio, olha aí, veja só, de cartilhas virtuais e corta-metragens a serem veiculadas nas mídias sociais, ou seja, que eu tenho um meio e tenho meu detalhamento, a fim de orientar a população, enfim, demais do parágrafo mantém o mesmo. Logo, vocês conseguem perceber que com uma mudança mínima, muito curtinha, eu consigo ter uma alteração na qualidade paragrafal e garantir os 200 pontos. A proposta que eu mostrei para vocês, ela tinha 120 pontos porque ela só tinha três elementos válidos, já essa conseguiria atingir o tão sonhado 200 pontos no critério 5, beleza? Então, se você pausou e você fez de uma outra forma o detalhamento e o meio, essa estratégia, não tem problema. Se você decidiu detalhar o agente ou decidiu detalhar a finalidade, não tem problema. A questão é, é importante que você saiba reconhecer os elementos, beleza? Bom, galera, tudo certo nesse parágrafo, eu gostaria de me despedir de vocês, desejar bons estudos, esperamos vocês no próximo vídeo, na próxima semana, na semana 29, beleza? Bons estudos, muito obrigada por acompanhar a aula. Tchau, tchau.